Pessoal, estou aqui na Rodovia Presidente Dutra com vocês, trazendo para vocês. Vamos ver se dá para nós andar a 90 km por hora. Quantos quilômetros vamos rodar a 90 km por hora, que é o máximo permitido aqui, a 90 km. Então, o trânsito está bom até agora, até o momento está uma maravilha. E vamos ver aqui, nós estamos na Sentido Centro, Sentido São Paulo. A Rodovia Presidente Dutra, Sentido São Paulo, beleza? Então, vamos aí, pessoal. Um grande abraço aí a todos os inscritos do canal Zelito Até Infinito. Cada dia aumentando mais aí o número de inscritos. Estou super, super, super feliz. Obrigado de coração, que Deus abençoe cada um de vocês. Pessoal, se inscreva no canal Zelito Até Infinito, deixe seu like, compartilhe aí. Pessoal do short aí, se passarem por aqui no canal Zelito Até Infinito, deixe o joinha. Se inscreva no canal. Todos os dias aí é mil, duas mil. Depende quantos eu posso colocar por dia. Colocar três shorts por dia, está dando aí quatro mil visualização diária. Grande abraço e obrigado de coração a todos esses que estão visualizando aí o short do canal Zelito Até Infinito. Todo dia tem avião subindo e descendo. Todo santo dia e em vários pontos da cidade. Beleza, meio-dia. Às vezes, quando dá tempo, eu ponho meio-dia. Às 18h30, às 20h30. Sempre eu estou publicando um vídeo lá, um videozinho curto, né? Que é o famoso short. Eu estou contente porque ainda mais. Às vezes tem canal aí, grande, né? Grande assim, em números de inscritos. E não chegou a meio milhão de visualização, né? E graças a Deus e a vocês aí eu estou, passei de meio milhão de visualização no canal. Não estou monetizado ainda, pessoal. Muita gente pensa aí que eu estou monetizado, que eu recebo alguma coisa. Não, não estou recebendo, não sou monetizado, beleza? Agora estamos fazendo, vamos fazer o retorno de pacientes que eu deixei. Estão ligados na máquina da Fazenda e Bocahá. Vamos buscar agora. O tempo hoje está fresquinho. O máximo dizem que é 24 graus, mas nesse momento está 25 graus. A minha cabine está no 17 graus. E aí vamos nós, vamos. Eu aqui e vocês aí. Olha que maravilha. Está bom demais, hein? Eu comecei esse vídeo assim e acabei de sair do trevo e iniciei ele. E a lateral ali à direita é ponte com bica, né? Com a saída da ponte com bica, fazer o retorno, pegar ali a base aérea. Mas até agora, 90 por hora. E vai que vai. O trânsito está maravilhoso. Passei também hoje no trevo, no horário de pico, às 8h40 da manhã. Passei direto também, sem parar. Está bom. Não sei por que esse motivo do trânsito está bom. Se é alguém que não está querendo gastar combustível, está deixando o carro em casa. Alguma coisa é. Mas é bom para a gente trabalhando na rua. Quando pega assim, sem trânsito, flui bem lá na frente. Vamos ver se nós pegamos um trem passando nesse trem. Nessa ferrovia, depois da passarela aí. Olha lá o trem lá. Falei que acabou pegando, hein? Olha lá. Está uns um trenzão passando lá em cima. Vai sentido aeroporto. Da esquerda para a direita aí. A direita é aeroporto de cumbica. Então, já pegamos o trem. Mostrei que está bom o trânsito na Dutra. E finalizando esse vídeo por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E zelito até o infinito. Valeu! E zelito até o finalizando o trânsito na Dutra.